E todos os dias eu falo sobre o hidrogênio molecular, sobre os benefícios. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre a eficácia, sobre os benefícios que o hidrogênio molecular traz para a nossa saúde. Vamos ver? Durante muitos anos, a dona Terezinha sofreu com diversas dores causadas por doenças inflamatórias, como artrite, artrose e osteoporose. Já não estava nem dormindo, toda inchada, os dedos, não fazia mais nada e era muito ruim, né? Vendo o sofrimento da mãe, o Marcelo decidiu pesquisar para os tratamentos alternativos e descobriu os benefícios do hidrogênio molecular na saúde humana. Apareceu um artigo científico que o hidrogênio molecular tirava todas as dores que ela sentia e outras mais mil doenças que ele tratava, né? Foi aí que eu fui pesquisar e por ser muito caro, por ter conhecimento, desde criança eu mexia com eletrônica, então eu decidi montar meu próprio equipamento. E foram seis meses de estudos, após o primeiro equipamento ficar pronto, eu levei para minha mãe e em três dias ela já não tinha mais dores. Já melhorei e venho tomando a água e sarei dessas dores, desinchiou meus dedos, tudo. O tratamento da mãe foi tão satisfatório que o Marcelo expandiu a fabricação. A demanda cresceu tanto que em menos de três anos ele abriu uma indústria para produzir o gerador de hidrogênio em larga escala. Fiquei tão feliz que eu resolvi na internet ensinar as pessoas o passo a passo para montar o gerador de hidrogênio para elas terem esse benefício em casa. Só que a maioria das pessoas não tinham conhecimento para montar o equipamento com eletrônica, né? E aí eles preferiram comprar. E aí sem pretensão nenhuma, hoje a gente tem uma indústria que produz os aparelhos de hidrogênio e já vende para todo o Brasil. Recentemente a gente vendeu para Roma, o pessoal de Portugal nos procura, Estados Unidos já vendemos também. O João é sócio da empresa. Recentemente os empresários estiveram na China para aperfeiçoar a tecnologia do aparelho de gerador de hidrogênio que oferece quatro tipos de tratamentos. Hoje o nosso equipamento é quatro em um. Você consegue fazer a terapia na água, terapia inalatória, terapia ocular e terapia auricular. Segundo este terapeuta integrativo que tem uma clínica em Arasatuba e utiliza o hidrogênio molecular como forma de tratamento alternativo e complementar, existem mais de 400 mil artigos científicos que comprovam os benefícios do hidrogênio molecular na saúde humana. O hidrogênio molecular é uma molécula hoje que possui um peso molecular de dois. Então ela tem uma capacidade incrível de permear a membrana celular, o núcleo celular e as suas organelas. Por esta razão, ela consegue modular. O que isso significa? Organizar o terreno biológico, o organismo humano. Quando eu organizo esse organismo humano, eu propicio melhores condições para potencializar outras terapias, entre elas as convencionais. A dona Dirce tem câncer e além do tratamento convencional, ela também tem feito terapia com hidrogênio molecular e tem se surpreendido com os resultados. Antes eu vomitava muito, dava diarreia, dor de cabeça, ficava muito desanimada. Então tem diminuído muito esses sintomas através do hidrogênio e da inalação que eu faço todos os dias e bebo água. É, e se você tem alguma dúvida, quer tirar todos os esclarecimentos, chame agora mesmo no WhatsApp, o número está aparecendo aí para você. É o 18925367, facinho, 18925367. O pessoal da Hidrogen Max vai te atender, esclarecer e te explicar exatamente como, quais são esses benefícios do hidrogênio molecular na nossa saúde. Então, Hidrogen Max elevando a sua saúde ao máximo.